Rota 66 Tem muita gente hoje em dia que o sujeito não tem nada O sujeito tá aí mesmo matando o cachorro a grito Mas é uma arrogância, mas tem uma atitude, um nariz empinado que dá medo Ouvinte Transmundial, é com muita alegria que anuncio o programa Rota 66 Aqui é Beltrão e junto com você Vamos acompanhar o último estudo no livro de Jeremias Em nossa série Profetas do Antigo Testamento E o professor Luiz Saião preparou sua aula em cima dos capítulos 46 até 51 Com o tema Sumindo do Mapa Enquanto as nações vizinhas de Judá comemoravam o fim de Jerusalém Elas não poderiam imaginar que o juízo viria em dobro Com toda injustiça, guerra e miséria Não queira fazer justiça do seu modo Ah, como é bom esperar pela justiça divina Acompanhe essa meditação Como você acompanhou conosco O livro de Jeremias, na verdade, tem 52 capítulos Mas o capítulo 52, que na verdade é uma espécie de apêndice Já foi estudado com o capítulo de número 39 Portanto, vamos ver as últimas palavras de Jeremias Quando ele traz diversas mensagens para as nações E então ficamos pensando Mas qual é a razão, a finalidade deste livro tão importante Que traz as profecias de Deus para ajudar Falar de tantas nações aqui Nestes últimos capítulos do livro É importante mencionar que nós vamos ver uma lista de julgamentos Ou do juízo de Deus que cai sobre o Egito No capítulo 46 Sobre os firisteus no capítulo 47 Sobre os moabitas no 48 Os amonitas no 49 E na segunda parte sobre os edomitas E na última parte Ainda sobre Damasco, que é a cidade da Síria E sobre as tribos árabes de Kedar e Azor E ainda sobre a localidade de Elão Que fica mais próximo da região da Pérsia E os últimos dois capítulos, 50 e 51 São voltados para o julgamento contra a Babilônia Por que Jeremias escreve estas palavras? Meus queridos ouvintes Você que está nos acompanhando Deve lembrar do julgamento de Deus contra Judá A Babilônia é percebida como um instrumento de Deus Para trazer o juízo contra os pecados de Judá Então o que pode acontecer na cabeça de muita gente É imaginar o seguinte Olha, parece que o Deus de Israel Se inclina diante do poderio babilônico Que é o poderio mais forte do mundo Ou parece que Deus poderia ser acusado De não ter uma atitude de justiça Porque ele está usando um povo injusto Para trazer julgamento sobre um povo Que é mais justo do que ele Aliás, foi esta a grande reclamação Do profeta Abacuque No entanto, nós vamos ver Que estas especulações Não podem subsistir E serem verdadeiras Porque Deus é um Deus de justiça Deus é o Deus que chama todo o povo Toda a nação para prestar contas E agora o julgamento de Deus vem As nações que aqui estão sofrendo Estão sofrendo debaixo do poderio da Babilônia Eles estão literalmente sumindo do mapa Ou a nação desaparece como nação Ou esta nação passa a ser dominada E os seus habitantes muitos fogem desesperados Este julgamento divino cai sobre eles Por causa da sua prepotência Da sua arrogância Dos seus pecados Dos seus erros E Deus manifesta a sua justiça Caindo sobre os povos E por fim A própria Babilônia Também sofrerá O juízo divino Na verdade Diante desse quadro geográfico diferente Quando os povos estão Sumindo do mapa Vamos ver quem é a bola da vez Tudo começa com o Egito No capítulo 46 Nós abrimos aqui o texto Que aparece na nova versão internacional da Bíblia Que diz Esta é a mensagem do Senhor Que veio ao profeta Jeremias Acerca das nações E então começa com a questão da nação número 1 Acerca do Egito Esta é a mensagem contra o exército Do rei do Egito Faraoneco Que foi derrotado em Carquemes Junto ao rio Eufrates Por Nabucodonosor Rei da Babilônia No quarto ano do reinado de Jeoaquim Filho de Josias Rei de Judá Nós temos essa datação No ano 605 Quando de fato O Egito foi atingido Pelo poderio babilônico E recebe o julgamento de Deus O Egito que confiava em deuses falsos Basta por exemplo Observar a palavra do versículo 15 Por que o Deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu Porque o Senhor o derrubou Tropeçam e caem Caem uns sobre os outros Eles dizem Nós vemos o julgamento divino Caindo sobre os egípcios Que acreditavam no seu poder O verso 25 Senhor dos exércitos O Deus de Israel Diz Castigarei Amon Deus de Tebas O faraó O Egito Seus deuses e seus reis E também os que confiam no faraó Eu os entregarei Nas mãos daqueles Que desejam tirar-lhes a vida Nas mãos de Nabucodonosor Rei da Babilônia E de seus oficiais Mais tarde, porém O Egito será habitado Como em épocas passadas Declara ao Senhor Neste momento Mediante o julgamento de Deus O Egito está sumindo do mapa Na sequência Nós vamos encontrar mensagem Para os próximos da lista Quem é a bola da vez? Palavra do Senhor Que veio ao profeta Jeremias Cerca dos filisteus Antes do ataque do faraó a Gaza Os filisteus também Sofrem diante do ataque E da vitória dos babilônios A sua grande arrogância As suas cidades Aparentemente fortes Também caem Porque o juízo Chegou para atingir os filisteus Também Isso acontece com Os moabitas Povo que vivia na Transjordânia Que sempre foi um problema Para Israel Diz a palavra de divina Revelada a Jeremias Acerca de Moab Assim diz o Senhor Dos exércitos Deus de Israel Ai de Nebo Pois ficou em ruínas Kiriataim Foi derrotada E capturada A fortaleza Foi derrotada E destroçada Moab Também Sofrerá O resultado Do julgamento Divino Que cai Sobre esta nação O Deus justo Não pode deixar A culpa Sem castigo Não pode haver Impunidade Na história Internacional Mesmo que os tribunais Humanos Sejam fracos E falíveis Deus está no controle E mais cedo Ou mais tarde Ele trará O juízo Sobre as nações Aqui Elas estão Sumindo Do mapa Porque o juízo Especialmente Mediante O exército Babilônico Está chegando Capítulo 49 Nos fala No início Portanto Certamente Vem os dias Declar o Senhor Em que farei soar O grito de guerra Contra rabados Amonitas Ela virara Ser Uma pilha De ruínas E os seus povoados Ao redor Serão incendiados Em Israel Então Israel Expulsará Aqueles que O expulsaram Diz o Senhor Aqui nós vemos O julgamento Divino Caindo Sobre Amon E também Na sequência Sobre Edom Acerca de Edom Assim diz o Senhor Dos Exércitos Será que Já não há mais Sabedoria em Teman E então Vem o texto Falando Do julgamento Sobre Os Edomitas É importante Vale a pena Destacar Que esse texto De Jeremias 49 De 7 a 22 Que traz o julgamento A respeito De Edom É muito semelhante Traz grande parte Do conteúdo Do livro De Obadias Que traz O julgamento De Deus Também Sobre esta nação Acerca de Damasco Diz o verso 23 A grande e famosa Cidade da Síria A mais Antiga cidade Do mundo Habitada Até hoje Também Sobre ela Se abateu O julgamento Divino Também Sobre Kedar E Razor Acerca deles Que Nabucodonosor Rei da Babilônia Derrotou Assim diz o Senhor Prepare-se Ataque em Kedar E destruam O povo Do Oriente E também Sobre Elão Diz o verso 34 Elão Lá na região Próxima A Pérsia Também aparece Na lista A palavra Do Senhor Que veio ao profeta Jeremias Acerca de Elão No início Do reinado De Zedequias Rei de Judá É importante Que o nosso ouvinte Esteja atento Que esta lista De nações Uma por uma Cada uma É a bola da vez Neste processo De julgamento Quando eles estão Sumindo o mapa Estas nações Não estão organizadas Aqui numa sequência Cronológica Varia o tempo De cada uma Delas Mas a verdade É que o tempo De cada uma Delas Iria chegar E chegou E o juízo Caiu Sobre essas Tribos Árabes Que estavam No caminho Dos babilônicos Sobre Elão E alguém pode imaginar Puxa vida A gente já estava Imaginando Que parece Que Jeremias É partidário Dos babilônios Parece que Jeremias Pertencia ao partido Babilônico De Judá E estava ali Apoiando A derrota A derrota Da sua própria Nação Tendo se vendido Para os estrangeiros Pois é Esta perspectiva Não é Verdade Tanto que Jeremias Vai trazer Uma palavra Dura Sobre Ou contra A Babilônia A Babilônia Está sendo usada Como juízo De Deus Contra as nações Que estão Sumindo do mapa Diante do poderio Dos terríveis Babilônios Mas a verdade É que A hora Da Babilônia Vai chegar Vai chegar O momento Em que A Babilônia Será A bola da vez Esta é a palavra Que o Senhor Falou pelo profeta Jeremias Acerca da Babilônia E da terra Dos Babilônios Anuncie E proclame Entre as nações Ergam um sinal E proclame Não escondam nada Digam A Babilônia Foi conquistada Bel foi humilhado Marduk Está apavorado As imagens Da Babilônia Estão humilhadas E seus ídolos Apavorados Uma nação Vinda do norte Atacará Arrasará Sua terra E não deixará Nela Nenhum habitante Tanto homens Como animais Fugirão O juízo De Deus Triunfará Nação Por nação Será chamado Para prestar contas A Babilônia Foi usada Como A grande arma Do juízo divino Mas agora Chegou a sua vez Também ela Prestará conta Sua prepotência Sua orgulho Sua confiança Nos seus deuses falsos Não passarão em branco Deus tem todo o controle E domínio Sobre esta situação Assim capítulo 50 e 51 Vão anunciar em detalhes O juízo de Deus Contra Babilônia Babilônia que castigou o Judá E que achou Que era muito poderosa E que dependia Da sua própria força Por isso O verso 33 Vai dizer assim Diz o Senhor Dos exércitos O povo de Israel Está sendo oprimido E também o povo de Judá Todos os seus captores Os prendem à força Recusando Deixá-los ir Contudo O Redentor deles É forte O Senhor Dos exércitos É o seu nome Ele mesmo Defenderá a causa deles E trará descanso A terra Mas inquietação Aos que vivem Na Babilônia Porque o juízo De Deus Sobre ela Cairá E quem vai fazer isso Como isso vai acontecer O próprio livro de Jeremias Já nos antecipe E nos fala Capítulo 51 Verso 11 Diz que o Senhor Incitou o espírito Dos reis Dos medos Porque seu propósito É destruir A Babilônia Sim Os medos persas Através de Ciro No ano 539 Trazem o grande juízo Também Sobre a Babilônia Quando chegou a sua vez De sair do mapa E assim Jeremias termina Suas palavras Nos textos finais Do capítulo 51 Diz que ele escreveu Num rolo Todas as desgraças Que sobreviriam A Babilônia Tudo que fora registrado Acerca da Babilônia E aqui Terminam as palavras De Jeremias Diz o final Do capítulo 51 Quando Deus trouxe juízos Sobre as nações Que pouco a pouco Foram Subindo do mapa Muito bem Seguimos agora Com nosso estudo Em perguntas Ao professor Luiz Saião Que recebe o nosso parabéns Mais uma jornada Concluída agora No livro de Jeremias E os capítulos em observação Os 46 até 51 Professor Luiz Saião Observando aqui A sua exposição Notei que nesses capítulos Há menção de vários Deuses Das respectivas nações Porque os deuses Das nações São mencionados Nesses capítulos Professor Olha pastor Alberto De fato Essa é uma constatação Que faz todo sentido Ao anunciar A lista de nações Que vão receber O julgamento divino Jeremias Por diversas vezes Menciona Os deuses do Egito De Edom De Moab E isto É muito importante Por quê? Porque esses deuses Eles eram Vamos assim dizer A grande fascinação Dos próprios israelitas E a ideia É que eles poderiam Confiar nesses deuses Que não eram deuses De verdade Deuses reais Então quando Deus Diz que vai trazer O julgamento Ele está também Ironizando A esperança Falsa Que os pagãos Tinham Nas suas divindades Que para nada Serviam Mais uma vez É importante destacar Que na teologia Assim dos profetas A ênfase Claro é que os deuses pagãos Mais do que serem Elementos do mal Eles não têm Valor E utilidade Nenhuma Como é Comprovado Neste momento Agora falando em Sumiço Do mapa Por que as nações Pequenas Irrelevantes Como Edom Os Amonitas E algumas outras Eles vão aparecer Ao lado De grandes potências Da época Como Egito Babilônia Será que a culpa Destes É igual A das grandes Olha pastor Alberto Eu não sei se a gente Poderia ligar Aqui um Culpômetro Para ver Quem tem mais culpa No cartório Aqui Nas nações Da antiguidade Mas o problema É que A ideia Essencial É que Deus É o Deus De justiça Então todo mundo Que deve Tem que comparecer Para prestar contas E apesar do Egito E a Babilônia Serem assim Mais arrogantes Isso não era Privilégio deles Assim como Tem muita gente Hoje em dia Que o sujeito Não tem nada O sujeito Está aí Mesmo Matando cachorro A grito Mas é Uma arrogância Mas tem Uma atitude Um nariz Empinado Que dá medo Essa é a atitude Por exemplo Dos Edomitas Eles não são Grande coisa Só porque moram Num lugar mais alto Assim Eles se acham Os reis Da cocada preta Ou da rocha preta Porque tinha muito mais rocha Do que cocada por lá E aí Essa atitude A atitude Que eles tiveram Com respeito A própria nação De Judá Depois eles Mesmo Iam sofrer Ataque dos Babilônias Então O que Deus Está fazendo É passando O pente fino Aqui Toda Maldade Será castigada E o juízo De Deus Está chegando Para eles também Agora o capítulo 46 Menciona a famosa Batalha de Carquemes Que a gente vê Até nos livros De história Que batalha foi essa Que é mencionada? Essa batalha Pastor Alberto É uma das Mais importantes Assim Da história Antiga E que é Um ponto De mudança Mudança Na história Do Oriente Próximo Na época Ainda Nós tínhamos O poderio Assírio Que estava Tentando Sobreviver Que tentou Fazer uma aliança Com o Egito Nessa brincadeira Até o rei Josias Entrou Também No meio Dessa confusão Numa batalha De Megido Onde ele acaba Morrendo Ou Megido Conforme alguns Preferem E essa Cidade Carquemes Onde a batalha Aconteceu O faraó Neco Sendo Neco O segundo Foi tentar ajudar Os assírios Na luta Contra os Babilônios E perdeu A batalha E isso Trouxe Para a Babilônia O domínio Completo Depois Dessa batalha É que Todo o controle Da Ásia Assim Ocidental Passou A ficar Na mão Dos babilônios E foi Vamos dizer Assim A decisão Absoluta De que A partir daí Nem o Egito Nem a Síria Poderiam Poderiam Representar Não se envolve Em política Nenhuma Imagina Deus Parece que Ele vive Na igreja Ele não está Envolvido Nessas coisas Mas a verdade É que Deus sendo O Senhor De toda a terra O Deus Todo poderoso Onipotente Onisciente Onipresente Não há dúvida De que Ele está Por trás E está No controle E no domínio Da situação É que Deus Na sua paciência Na sua bondade Ele dá tempo E dá chance Às pessoas E às nações Como ele deu Para a própria Nação de Judá Mas mesmo Que não pareça E os jornais Que a gente lê E escuta E vê Não mencionem isso Deus está No controle Da situação Ele reina Para sempre E todas As nações Darão Conta A Deus Pelas suas atitudes Inclusive Os seus líderes E os seus poderosos Obrigado Saião E você Que está nos acompanhando Não vai sumindo não Vem agora A conclusão Do estudo Para você Hoje No Rota 66 Nós encerramos O nosso estudo Do livro de Jeremias Estudamos os capítulos De 46 até 51 E o nosso tema Foi sumindo do mapa Sumindo do mapa Não é isso que você deve fazer Vamos mais adiante Porque Nós temos a nossa aplicação Você observou Como Deus Trouxe a juízo Todas as nações Da antiguidade Desde o Egito Até a Babilônia Mesmo depois Do julgamento Caindo sobre o Judá As outras nações Também tiveram De prestar contas A Deus De suas atividades E meus queridos Quando hoje A gente Escuta O jornal da noite Ou lê Alguma notícia Que saiu Publicada Quando a gente Acompanha O noticiário Pelo rádio A gente fica Pensando Tanta injustiça Tanta guerra Tanta complicação No cenário internacional Será que isso Vai acabar Assim mesmo? Será que toda Guerra Toda injustiça Toda maldade Será que isso Vai acabar Sem que haja Uma Correta e adequada Solução? Pois meus amigos Meus queridos Lendo o livro De Jeremias A gente descobre A grande lição Não importa A nação Mas cedo Ou mais tarde De Deus Ela receberá Aprovação Ou punição Ponto final Em mais um programa Rota 66 Que volta Nesta emissora E neste mesmo horário Com um novo estudo Participe pelo site Transmundial.com.br E mande sua opinião Para Rota 66 Arroba Transmundial.com.br Deus o abençoe Até mais